Morena Bela, sucesso total aqui no Shopping Valtier Premium. Estamos no primeiro andar pra mostrar a vitrine do dia, porque as peças estão a raso, gente. Coleção Verão 2020, tá bombando comigo. Lógico que tem umas modelos pra brilhantar mais o nosso evento. Vem, minha linda Moda Flu, gente. Dá uma olhadinha nesse short saia, com muito elastano. Olha os detalhes, Tazã. Lindo demais. Dá uma voltinha, amiga. Olha que top. Veste super bem. Pra você que revende, é uma ótima opção. Também tem outro modelinho ali, lindo demais. Essa blusinha ciganinha já começa nessa lacração, que é peça exclusiva aqui da Morena Bela, viu? Topíssimo aqui. Olha essa cinturinha. Fica muito linda no corpo. Veste super bem. E esse short saia também maravilhoso. Com caimento perfeito, corte perfeito. É pra você arrebentar nas vendas neste verão 2020. E tem mais também. Vem aqui comigo. Olha essa sainha linda, estilo Boyfriend, com esses botões. E o Destroyed, que é top demais. Olha atrás. É short saia, gente. Até eu fiquei surpreendida agora. Olha que peça linda. Variedade demais, gente. Do 36 ao 44. E também tem moda plus de qualidade pra você. Morena Bela, estamos no primeiro piso. E agora vamos pro segundo piso. Vem comigo, Tazã. Morena Bela, estamos aqui do segundo piso, gente. Shopping Valtier Premium é privilegiado com duas lojas da Morena Bela. E essa loja que estamos é em frente ao elevador de cargas. O acesso muito fácil. Já mostrando a primeira vitrine, agora vamos mostrar a segunda vitrine aqui. Olha que lindo macacão aqui no Plus com zíper, que é tendência. É pra você plus ficar linda, com certeza. E olha só também, tem o macaquinho curto, com barrinha desfiadas, com o Destroyed bem de leve. E com o cintinho, que é super lançamento verão 2020. Também tem essa saia midi com barras assimétricas, que é tendência de alto verão, que vai se estender pro inverno 2020, gente. Saia midi com barras assimétricas, peça exclusiva aqui da Morena Bela. Vem comigo, Tazã, que tem outras peças maravilhosas. Olha esse vestigio, que fofura, gente. Com preço especial pra você, cliente atacadista. Atacado na loja, quanta peça, amiga? Quantas peças? Quatro pecinhas. E pra envio? Seis. Seis pecinhas. Mostra as meninas aí, gente. Olha aí, clima de carnaval, todo mundo linda, bela. Não é à toa que é Morena Bela. Olha. Arribou. Também tem esse vestidinho no Plus. Topíssimo demais. Olha, com zíper. Gente, é moda de qualidade. Peça de qualidade, modinha top demais. Aqui no Plus, pra você que ama revender plus size. Também tem esse macaquinho short. Olha, com zíper. Que fala, né, corte invisível. Que tampa o zíper. Que dá todo o caimento na peça, gente. Lindo demais. Sucesso em vendas. Coleção alto e verão. Também tem esse macacão top aqui, ó. Dá uma olhadinha com os botões. Com o destroyed bem de leve. Barrinha desfiada no Plus. E o sucesso em vendas também. Morena Bela. Sucesso, viu? E lembrando, preço especial pra você, cliente atacadista. Vou deixar o Instagram com catálogo oficial pra você, com certeza, arrebentar nas vendas. Verão 2020 é aqui na Morena Bela. Vem comigo! Vem! 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 Obrigado.